É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do dia. Amados irmãos e amadas irmãs, naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e foi servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando, Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que Ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até Ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse, Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. Jesus leva a sério o seu programa de libertação assumido na sinagoga de Nazaré. Isso se deu logo após o batismo realizado no Rio Jordão. Em Cafarnão, liberta um homem possuído pelo espírito impuro. Da sinagoga, Jesus desloca-se para a casa de Simão, cuja sogra tem febre alta. Jesus repreendeu a febre e a mulher recuperou a condição de prestar serviços à comunidade. No final do dia, Jesus entra em contato com muitos doentes, com diversos tipos de enfermidades e liberta a todos, com a simples e poderosa imposição das mãos. As multidões, possivelmente, por interesse, o seguravam para que não fossem embora. Querem fechar o mestre no seu pequeno círculo. Jesus, porém, movido pela força da oração, retoma o sentido de sua missão. Eu devo anunciar a boa notícia do reino de Deus, também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Senhor Jesus Cristo, missionário do Pai, Te agradecemos por realizar em plenitude a missão confiada, tanto na sinagoga, curando um enfermo, como curando a sogra de Pedro, que estava com febre alta em sua casa. Amém. Deus fala ao seu povo Meditação do Evangelho do Dia Meditação do Evangelho do Dia